Salve, salve meus amigos, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, não custa nada, porque a gente tem uma constatação para fazer aqui, o Jorge Sampaoli está completamente perdido à frente do Flamengo, é impressionante como esse time joga mal, vimos de novo isso na partida contra o Curitiba, Sampaoli escalou mal o time, mexeu muito mal e a vitória do Flamengo foi completamente aleatória, embora a equipe tenha até feito um primeiro tempo melhor do que o vergonhoso desempenho na segunda etapa, fosse o Curitiba um time melhor, teria derrotado o Flamengo, porque o Curitiba tecnicamente é uma equipe limitadíssima, das mais limitadas que eu vejo nesse campeonato brasileiro da Série A, a gente tem uma América numa colocação pior, o Vasco melhorando, o Bahia metendo 4 no Red Bull Bragantino, aliás o Red Bull Bragantino que fez 4 no Flamengo, para você ver como foi inadmissível aquele resultado, e o Flamengo joga mal, mais uma vez, o Flamengo não joga bem, aliás só joga mal, desde o caso da porrada que o Pedro levou do então preparador físico Pablo Fernandes, essa equipe simplesmente não consegue jogar, e o Sampaoli, tardiamente, tenta fazer uma espécie de média com o elenco do Flamengo, escalando jogadores que são influentes no vestiário, mas que não tem a mínima condição de jogarem no mais alto nível de competitividade, é o caso, por exemplo, do Felipe Luiz, que mais uma vez fez uma partida pífia, dessa vez, contra o fraquíssimo Coritiba, a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO, você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu amigo, você não sabe o que está perdendo, hein, o site kto.com oferece as melhores odds do mercado para você, é muito fácil, basta você entrar no site kto.com, fazer o seu registro, isso não vai levar mais do que um minuto, e quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom, Bernardo, tá, o meu cupom, que é Bernardo, grande abraço ao pessoal da KTO, colocando o meu cupom, eu vou dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar, por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais de bônus, é evidente que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com, como eu disse, são as melhores odds do mercado, hein, e eu as posto diariamente no meu Instagram, siga-me no Instagram, arroba bernardo aqui, arroba bernardo aqui, é o meu Instagram, e eu posto nos stories diariamente as melhores odds do mercado, tá bom? E você quer aprender a tocar guitarra bem pra caramba? Cara, você não sabe o que você está perdendo. Entre no site de um músico profissional, que é o professor de guitarra e violão, Atila Reis, o site dele está aqui, ó, na descrição deste vídeo, e aí você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra, esteja onde você estiver, o professor Atila Reis vai até você, por meio do seu celular, uma aula ao vivo, personalizada, exclusiva pra você, com o professor de guitarra e violão, Atila Reis. Você não vai perder essa oportunidade, né? Então, entre aqui no site dele, que está aqui na descrição deste vídeo, e marque a sua aula, beleza? Mas o técnico Jorge Sampaoli está completamente perdido, gente, está que nem uma barata tonta no comando técnico do Flamengo, né? Ele demorou 16 dias pra conversar com o Pedro, depois de o Pedro ter tomado uma porrada na cara do então preparador físico, Pablo Fernandes. No dia da porradaria, das cenas de pugilato no Ninho do Urubu, entre Varela e Gerson, Jorge Sampaoli não teve a iniciativa, num primeiro momento, de conversar com os jogadores. Essa tarefa coube justamente a Felipe Luiz, um dos líderes do elenco. Só depois o Sampaoli foi conversar com as lideranças do elenco. Gente, e aquele teatro, hein? Na comemoração do gol do Arrascaeta na partida contra o Grêmio. Que coisa mais bizarra, né? Tanto foi um teatro que os jogadores do Flamengo não atuaram pelo Sampaoli na partida contra o Curitiba. Mais uma vez jogaram de forma indolente, displicente e que é mais grave. Pessimamente na parte técnica. E tática também. Veja, Jorge Sampaoli emula Dorival Júnior. Copia Dorival Júnior fazendo um losango no sistema ofensivo do Flamengo, né? Com o Pulgar, Gerson pelo lado esquerdo, Vitor Hugo pelo lado direito. Arrascaeta atrás dos dois atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. E não está dando certo. A Copia está saindo muito pior do que o original. Ele está nas mãos e entregue as mãos do elenco do Flamengo. Sampaoli é um técnico sem convicção nenhuma na parte tática que vai tentando tardiamente compor com os jogadores. Mais uma vez ele foi abraçado pelo Gerson e também pudera, né? O Gerson adora o Jorge Sampaoli. Afinal de contas, foi o técnico argentino que bateu o pé lá no Olimpique de Marseille para levá-lo para a equipe francesa. Gerson não sai do time do Flamengo de jeito nenhum. E fez uma partida, convenhamos, muito ruim contra o Coritiba. Ai, Bernardo, mas foi o Gerson quem fez o golaço, que deu a vitória ao Flamengo. Sim, é um jogador bem dotado tecnicamente. Só que a gente precisa ver isso no Gerson mais vezes durante as partidas. Não só no lampejo, né? Felizmente, no caso, foi dele o gol da vitória da equipe. Mas, gente, é muito pouco o que esse Flamengo produz. Felipe Luiz, gente, não tem condição nenhuma de ser escalado como lateral esquerdo de uma forma tão exposta assim. O Flamengo sofre e sofre muito com o Felipe Luiz atuando naquela posição. Ayrton Lucas não vive o seu momento? Não. Mas pode perfeitamente jogar com o Bruno Henrique. Perfeitamente. O Flamengo é um time muito frágil defensivamente. Agora, tem a culpa do Sampaoli e tem a culpa dos jogadores também. Afinal de contas, não é problema do Sampaoli. A falha bizonha do Fabrício Bruno no lance do segundo gol marcado pelo Curitiba. Gol anotado pelo Edu, que era centroavante do Cruzeiro. Jogador bem limitado tecnicamente. O Curitiba é um time muito limitado tecnicamente. Se fosse um pouquinho melhor, teria vencido o Flamengo e complicado ainda mais a vida de um técnico que, neste momento, me parece mais preocupado em compor com os jogadores para se segurar no cargo de treinador rubro-negro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.